O que foi uma grande final? Penso que foi uma grande final, são as melhores equipas da Europa. Não podíamos ter conseguido ganhar e estado na final sem muito trabalho e união de equipa, sem muito esforço. Estou muito contente. Penso que é bom, é bom ser distinguido, mas nunca conseguia ganhar este prémio, esta distinção, sem a minha equipa. Sem eles eu não sou nada, portanto, há que trabalhar para a frente e continuar a trabalhar, não é? Muito intensa, muito intensa. Não jogamos muito bem em termos ofensivos, foi um jogo muito tático. Tivemos que jogar mais tático porque era na final. Equipa do UVP muito forte, pelo que sei, não perde há dois anos. Por isso, tínhamos que fazer um jogo mais tático. Os partidos de ontem, ontem, há sido muito melhores, mas hoje era na final. Muito satisfeitos, muito contentes, mas há que continuar a trabalhar. Fomos campeões num torneio fantástico, mas há que continuar a trabalhar porque são ninhos, são 17 anos, têm muito que trabalhar para atingir o top. É sempre com muito orgulho, porque ser cinco temos dois, é sempre orgulho, mas a mim não me diz muito, porque eles sabem que temos que continuar a trabalhar para atingir todos. Se pudéssemos dar cinco, maravilhoso. É uma partida como nós esperávamos, eles sejam bem, eles sejam bem, eles sejam bem. Nós, no início, temos sofrido muito, temos preso dois gols e depois, para recuperar, temos sejam bem, mas não foi suficiente para recuperar os dois gols que tínhamos feito no primeiro tempo. Mas eu sou contento de como temos jogado, de tudo, porque temos risposto bem a ser andados sotto no resultado, temos risposto bem com o carácter e com o que temos. Quatro squadre em semifinales, todas quante ao mesmo nível, infatti, se é o Braga com o Manlio, que sembrava que o Manlio fosse um pouco mais forte, mas, na final, tem vindo o Braga, que é recuperado tre gol de svantagem, seja nós com o Barcelona, que, como nós, temos tenu fino à final, na final, temos vindo, também nós, às punições de prima, aos penaltis, todos equilibrados, então não se pode dizer que se um era mais forte do outro. Sim, sejam partidos troco mal, sotto 2 a 0 com o Braga, recuperar depois foi difícil, tivemos de recuperar o resultado sem sprecar tropa energia, porque sapevamos que o final era uma batalha, do 2 a 0 para o Braga em depois, segundo me, temos gestido bem a partida, temos tentado de não cometer mais os mesmos erros que nos portaram a subire os primeiros dois gols, temos tentado de recuciar, se é riuscite a fazer o 2 a 1 com uma boa rede construída, e depois temos tido algumas ocasiões, antes de sbagliar uma punição de prima e um rigor, em que momento pôde cambiar a partida, é uma gara muito equilibrada, segundo me é bella, l'hamos joguado bem, solitamente não perde mais a cabeça, cê é da dizer que quest'anno estamos chegando com dois atletas um pouco estancos, os nossos dois atletas mais representativos, que são Barbieri e Gavioli, que foram feito o Europeo Under-17, e Gavioli também fez o Europeo Under-20, e se foi colocado dois dias antes de partirem aqui. Eram um pouco estancos, mas foi uma grande satisfação.